o salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de gta rp rapaziada estamos aqui na cidade do brazuca city rapaziada cidade do paulinho louco fazendo mais um vídeo de qualidade vou pegar um carro aqui para nós dar um rolê ver que que a gente apronta hoje né rapaz hoje vou com esse carro aqui é chique chique esse carro aqui é chique cara está aqui é chique demais vou com ele hoje eu acho que eu vou pintar ele de vermelho em gente combina mais comigo com minha roupa né vou lá pintar esse automóvel aqui de vermelho hoje vamos ver o que que resta para nós hoje na cidade rapaziada cada dia uma coisa nova para a gente cada dia acontece uma coisa vamos ver o que que resta hoje né rapazes chegando aqui já na oficina aqui para trocar de cor do carro os carrinhos que é bom rapaziada vai se engana não coloca a monetona aí já aproveitar arrumar o motorzinho freio transmissão suspensão resistência hidráulica e turbo o carro vai vir completo em gente completo compra vou manter a roda originalidade do carro aparência tudo original cor primária vou colocar um vermelho gente escuta um vermelho um vermelhão e eu sou vermelho cor cor secundária colocar um metálico só que branco na verdade é isso ninguém vai dar onde esse carro passa todo mundo vai saber que é meu deão dá de colocar tá tá de sacanagem coloquei em tudo eu vou colocar nenhum não se não colocar um vermelhinho final e pronto rapaziada toma aqui que nosso automóvel trocar da cor até rodinha ficou vermelho olha só ficou legal rapaziada vamos ver que que é red no resto para nós hoje aqui hoje né como que que nós vamos aprontar hoje e pá carro ficou violento em ficou violento em rapaziada ficou violento tá brabo ó turbinho agora tá top e último vídeo aí rapaziada aqui na cidade que a gente morreu igual uma bosta morremos de um jeito tão inútil pausando dólar mas só que eu tenho que terminar um trão de entregador embora depois você me deixa lá no negócio lá então eu vou perder o caminhão do que você me deixa lá no e eu não foi que a minha cara aí cara tem mcdonalds aí cara tem não cara eu tô sem dinheiro cara tô quebrado não tem nada de dinheiro que babu cara posição aí tá desagradável tô me alongando comendo maluco aí quebrado meu tamanho dele aí você não foi com a minha cara não paiaço não também que isso que achamos o último palhaço aí foi o cara o cara tá falando que eu sou grande eu tô dando uma alongada aqui porque tu não ganhou o BBB a cara que BBB está me tirando louco o quebrado o bucho não deixou não foi você não foi com a minha cara né cara aí rapaziada você não tem uma grana para jogar no meu peito não só um dinheirinho só para encher esse bucho aí do banco inteiro sai fora cara você tá mexendo né o palhaço cara ele tá mexendo comigo meu parceiro tá louco dando murro no vento os cara ali é mó aleatório velho bora dando um rolêzinho né tá esperto que o pessoal aqui gosta de assaltar gente ué esse carro aqui gente eu hein olha só eita carro do free fire que que opa amiga opa tá ouvindo tá tá ouvindo tô ouvindo tô ouvindo olha não consegue espaçar e me usam que carro louco que esse aqui cara não é meu não é meu ele é RGB tá louco que tem uma faca aí cara você me dá uma faca eu tenho um chuchu quem você quiser eu tô sem pô tô sem nada nada eu chuchu que esse aqui ó Batman ó o Batman é cara e aí e aí Batman e aí você tá meio pequeno hein não é não cara porque foi o seguinte eu caí aí tiveram que amputar um pedaço do meu pé entendeu aí eu hein tá louco você é muito pequenininho cara tá mas já viu o tamanho do meu braço cara será que você aguenta no burro comigo rapaz eu acho que isso dá ruim velho e cara tá mais nada velho ó o tamanho do braço do Batman velho ó Batman eu hein tu consegue me salvar a vida ele quer ser salvo pelo Batman é cara que isso aí que conversa errada é o que 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 a larga velho que cara você não foi com a minha cara não você vai cair cara é deixa eu deixar ele aí eu vou socar a bala nele ué já ficou com medo cara rapaz você não tenta me dar soco não que eu levo você viu a bota cinto cara você é pequenininho demais velho até você você tem uma orelhinha de gato que é gato o que cara você quer morcego velho me respeite rapaz morcego não tem orelha não falar isso é claro que tem e eu tenho deixa eu te falar cara eu preciso que você me ajuda numa missão aí eu gordo desse jeito pode mandar o papo eu resolvo qualquer problema é porque é o seguinte ninguém desconfia de você entendeu de mim já é só porque eu sou gordo não tô entendendo é preconceito cara você sabe né não é preconceito não cara você já viu alguém alguém falar fazer alguma coisa com gordo não tem como é verdade que que você quer você tá pensando que que você tem em mente pode deixar que o batman resolve aqui seu polícia até você seguir com esse vamos lá seu batman vamos lá seu batman resolve tudo batman rapaz eu tô armado até o talo aqui você quer mesmo ir atrás dele ainda bem que seu batman né é mas eu não sei eu não sei voar não cara é mas bate quando voa bate não tem super poder cê sabe né é mas ele tem um brinquedo lá que o batman mas é esse polícia não deixa com um tiro cara tá rolando tiro será que vai tirar em nós é louco que não é qualquer coisa fica na frente só falar que o batman tá comigo rapaz pode ficar tranquilo que aqui tá tudo sob controle e já é um super controle que a gente falar cara e rapaz eu acho que vai dar ruim isso aqui vai atirar em nós é doido o polícia batman tá aqui o batman resolve o amigão eu mal te conheci você tá querendo me matar já tira sai daqui cara pisa nesse trem aí não vai morrer cara aí será que dá ruim pegar moto e eu acho que dá ruim é da polícia tá louco a cara mas eu sou batman eu ajudo a sociedade cara não não o seu polícia sua polícia e não quer conversa não ele não quer conversa eu vou ajudar o bandido agora ele vai matar não 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 pera aí eu tô cheio de coisa aqui cara eu tô cheio de coisa vamos deixar essa polícia para lá não quer ajuda não vambora não você que essa buzina também que que é alfred eu vou ligar para o alfred cara para ver se ele consegue um kit para nós sabe que eu vou subir só falar que é o batman beleza fechou cara aí ó eu acho que sobe 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 fazendo drift ainda né só é rapaz aqui nós é tuning rapaz eu acho melhor aí rapaziada cara nós tava numa perseguição ali cara para mim nós tava numa pessoa nós tava numa perseguição ali meu parceiro aí o carro ali o polícia tirou nosso pneu cara a polícia esqueceu que era eu cara acabou tirando aí nós tava perseguindo a polícia o batman tá fazendo aqui tá para te pegar os caras lá é que ele esqueceu o morcego ele esqueceu o morcego voador em casa e ele pegou a carona comigo morou aí é cara tanta gente que eu pegar carona peguei carona logo com ele que entrou olha só o carro dele velho o batman se na grande mas não é dois em cara vai você já rapaz se eu não tenho um soco você já era larga a mão cara você não tem um pneu para nós um um antecilio arrumável aí para nós cara o cara que não tem boa e tá boa rapaz o batman ele é cheio dos acrobacias viu, né? Ó, ó, ó. Chegasse na polícia assim, ó. Rapaz, me respeita, cara. Aqui é seis anos de treinamento de balé, cara. Você acha que é qualquer coisa? É mesmo, rapaz. Aqui o problema é grande mesmo. Deixa eu passar aqui rapidão. Pode passar, senhora. Tamanho do lado aí passar. Você tá falando que eu sou gorda agora? Eu tô ocupando a estrada toda. Você tá querendo passar aqui porque o gordo... Ai, ai, minha perna. Ô, isso aí é preconceito, cê sabe, né, senhora? Só porque eu sou anão, velho. É só porque eu sou anão. Ah, não, cara, aí não pode não. Não, é porque o pessoal não sabe do meu novo filme que eu tô fazendo aí. É preconceito isso aí, cara, é preconceito. Aí o cara da moto a gente voa. Mas você tá meio uma anta, você para o carro no meio da rua atravessado ainda, velho. Não, eu não parei não, o pneu tá furado lá, ó. E esse carro aí, por favor, comprou? Sim, senhor, meu parceiro. Ô, cê tem um algum pneu pra dar pra nós aí, meu parceiro? Aí, pai. Puxa o carro ali pra cima ali, pai, ó. Vou puxar. Você tem força, puxa o carro pra cima, vai lá, puxa. Essa ideia é preconceito, cê sabe, né? Ele falou. Ó, cê vai ver, ô, amigão, cê vai ver que o carro do lado de lá vai descer, ó lá, desceu, viu lá? Estourou tudo nos pneus, cara. Eu vou... Vamo lá na... Pera aí. Aí vai roubar o cara aí, tá louco? Ô, chefe, tem como cê me deixar eu pegar um carro ali, velho, eu me ajeitar um carro aí? Eu não quero subir ali em cima, não, que eu tenho medo dos caras, entendeu? Mas, olha, a sua moto não dá... Eita, passa assim no meu pé, cara, que isso? Ô, cara, cê não quer trocar essa moto aí feia nesse carro bonito? Aí, cara, ó, é um bom negócio, velho, é um bom negócio. Cê não quer trocar... Não, cê não quer trocar por enquanto, assim, essa moto feia que é boa pra gente atrás dos emilhante e esse carro bonito, você pra cá dando uma voltinha, cara? É vinte mil. Que carniça aí? Que carniça, cara? Cê respeito, meu carro é bonito, mano. Quantos quilos cabe essa carniça aí? Ah, rapaz, se carrega ele que tem duzentos, então tá suave, velho. Cara, boa, rapaz, cê tá falando que eu sou gordo? Não, não. Então, vamos fazer assim, só por enquanto, cara, depois nós destroca, só pra gente fazer uma missão ali. Mas a moto dele não cabe nós dois, cara, só cabe ele. Ah, é? Cê tá falando que eu sou gordo, então? Não, não, é porque não dá mesmo, não dá. Ih, rapaz, cowboy, cê não tava devendo aqueles caras aí, mano? Tá não, né? Eu não devo ninguém, eu sou imune de dívidas. Rapaz, eu acho que esse lugar aqui é meio perigoso pra mim, tá todo mundo armado, velho. É, vamos lá arrumar meu carrinho mesmo, vamos. Vamos ali na lojinha ali embaixo e comprar ali um kit de reparo ali? É, mecânica tá bem ali, cê que sabe, quer ir lá na lojinha? Pessoal, aqui é meio perigoso, tudo armado, velho. Então vamos aí, eu tenho medo desses pessoal, eles parecem ser perigosos mesmo. Ah, eu também. Eu não gosto de bandido não, cara. Ah, ô, pessoal, tchau. Bande maconheiro. É, tudo, tudo beira de esquina, não sei nada pra fazer. Rapaz, não fala isso, não quis ouvir. É mesmo? Mas eu tô mentindo. É, mas eu não preciso falar a verdade pra eles, cara. Rapaz, será que essa moto tá aberta? Vai lá, compra um kit lá pra nós ou a Batman? Olha só, velho. Achei o Batman aqui, rapaziada. Você já sabe meu nome ou qual é o seu, velho? Eu não sei seu nome. Meu nome é Zé, pode me chamar de Zé. Zé, Zé Piquita. Eu jurava que era rocumbole, velho, mas tá bom. Rocumbole. Você tem rádio aí, Batman? Eu vou comprar um radinho pra mim. Eu tenho não, cara, mas eu vou pegar aqui, calma. Ô, Zé, eu tenho que passar na garagem, velho, pra guardar umas coisas aqui que eu aprendi dos bandidos, entendeu? O cara tava fazendo um negócio, eu cheguei descendo o braço neles e tomei tudo. Aqui é que não tem... Ô, Batman, você não tem uma arma pra jogar no meu peito, não? Esse é o problema, cara. Eu tenho. E se a gente for pego com esse monte de coisa que eu tô aqui, nós tá enrolado, velho. Não, mas é só pra mim não ficar desarmado, cara. Joga alguma coisa no meu peito aí só pra não ficar... Só pra não ficar em defesa, né? Pra mim salvar o Batman. Já pensou como que seria bonito eu salvando? Opa! Vem uma arma do Batman, vem uma arma do Batman. Pra você não falar que você tá totalmente desarmado, tá? Já aguarda. Que isso, cara? Essa arma é perigosa aí, Batman. Você tá mexendo contrabanda, hein? Não, cara. É só pra mim e pra sua segurança, entendeu? Então, você roubou o carro? Eu esqueci, cara. É isso. Calma aí, deixa eu consertar. Vai lá que eu fico na contenção aqui, rapaz. Pode ir que eu fico na contenção aqui. Não, eu já comprei já. Vou consertar. Vou pegar essa roda aqui, ó. Sério, você vai dar proteção com machado de pedra, cara. Feito na lojinha do seu Zé. É, ué. Pode vir o... Eu tô achando que esse negócio vai dar ruim, Zé. Vai não, pode ficar tranquilo, cara. Aqui você tá andando com o... Eu protejo mais pessoas que eu sei, que é o Batman. Rapaz, hoje eu já prendi 36 bandidos e... dos 36... Então, vamo. Vamo. Agora, você é o Batman e eu sou o Robin. A gente vai atrás dos bandidos. Que... Rapaz, mas o Robin tá numa depressão da porra. Mas tá bom, vambora. Vamo. Eu vou fazer um papel extra aqui no lugar do Robin. Vambora. Que esse carro aqui é potente. Olha o tanto de farol que ele tem aqui e o cara não corre, não. É o seguinte, Zé. Você já comprou um energético aí, Zé? Comprei três. Tá bom, então. Vamo passar ali na garagem. Vou guardar essa arma aqui no carro lá. Porque senão vai dar merda, né? Do jeito que nós é bobo. Rapaz, vai dar ruim. Eu tenho certeza, Zé. Fica tranquilo. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Vamo lá na garagem lá. Ih, ó. As polícia ali. As polícia ali. Vamo descer ali. Vamo descer ali. Vamo descer ali. Vamo perguntar o que que tá acontecendo. Vamo perguntar aqui. Ah, oba. Ué. Só porque nós chegou... Agora é preconceito isso aí. Só porque nós chegou vocês estão... Tá precisando de ajuda aí? Tô sabendo de umas coisas suas aí, viu, cidadão? Tá falando de quem? Do Batman? O Batman anda mexendo coisa errada aí. Não queria falar não, hein. Tô falando desse gordinho de vermelho aqui, ó. Que que eu fiz pro senhor? Mas por que você se referiu a ele como gordinho? Que isso? Isso é preconceito. Cê sabe, né? É preconceito, cara. Não é preconceito nenhum, senhor. Você não tá gordinho? Eu não. Tô magro. Não, não. Esse rapaz aí tá magro. Ele já é magro, cara. Então, cidadão magrinho aqui, ó, de vermelho, ó. Tá vendo? Ah, tô vendo. Eu mesmo. Eu. Fiquei sabendo que você tá assaltando as padarias aqui da região. Que, cara, eu peço fiado pão. Eu peço pão fiado pra quem disse isso. É mentira, senhor. É mentira. O senhor sabe, né? Negativo. A gente tá sabendo aí que... Olha lá o Batman deixou o carro dele ali, seu polícia. Tchau, polícia. Tchau, polícia. Vamos lá. Eu vou guardar um trem nele já. Só que eu vou ter que consertar essa bosta. Vai lá. Eu te espero na garagem da frente ali, tá? Eita, velho. Eita, bora entrar numa rádio, cara. Ele é louco da cabeça. Rapaz, achei o Batman, velho. Boa noite, meus queridos. Como vocês estão, hein? Como vocês estão, rapaz? Hum... Hum... Alguém peidou aí, hein? Vute, rapaz. Esses caras é tudo um porco. Sai fora. O que vocês estão aprontando aí, gente? Fala pra mim. Uma noite tão bonita dessa. Vocês trabalham com o que aí, cara? Vocês estão tudo indo na frente? O que foi aí? O que é... Lava jato? Vacinha de pão. Uh, cara. Tô com fome. Tem pão aí? É, entendo. Ou é só cru que vocês têm a massa? Vocês vendem a massa, né? Ah, sacanagem. Ai, ai, cara. Eu tô... Ultimamente eu tô andando tão nervoso, cara. Vocês não tem noção. Tem que dar uma... Uma esticada pra dar uma relaxada, sabe? Uhum. Ai, cara. É, rapaz. Ultimamente tá problema aqui, hein? A situação tá feia. Cuidado de eu esticar muito aí, se quebrar no meio, hein? Que isso? Tá falando que eu não sei esticar? Ai, calma aí. Meu parceiro tá ali. Vai. Vai lá, vai lá. E a perna dele... Calma aí, pessoal. Ó, não liga... Não liga muito não, tá, pessoal? Tem um cara ali mexendo com meu parceiro. Calma aí, calma aí, pessoal. Já foi. Ai, meu parceiro. Achei que o cara ia mexer com você ali. Já ia tacar a bala nele. Rapaz, eu acho que ele ia mexer comigo mesmo, mas quando... Já ia tacar a bala nele, rapaz. Cê é louco? Quando ele viu o tamanho do meu braço, ele deixou pra lá, cara. Pessoal, eu tô trabalhando de Robin. Cês acreditam? Eu virei o Robin. Nó, aí sim, hein? O Robin tá com depressão. Tô trabalhando junto com o Batman aqui no lugar dele. Nó, sai de miliantes. Cês conhecem algum emilhante aí? Não. É o Super Robin, né? É o Super... Aí, calma aí. Cês tá falando que eu sou gordo, cara? Não. Super Robin. É muito forte, né? Não, isso aí... Isso aí... Cês tá falando que eu sou louco agora. Não tô entendendo. Eu queria me bater agora. Cê tá me mexendo, cara? Vamo, Robin. Vambora. Vamo sair daqui. Vamo sair daqui que cês querem. Eu vou guardar meu poçante ali. Cês... Cês tão rindo do... Do Robin aqui, cara? Não. Eu achei que ele ia me bater do jeito que ele fez ali. Eu achei que... Super Robin. Foi o melhor que eu achei na Shopee, cara. Mas é isso. Vamo bora, Robin. Vamo bora. Vamo guardar meu poçante ali. Aí, nós vai com esse carro roubado. Quebrei meu vidro aqui porque eu sou brabo, tá, gente? Vou montar com o Batman, véi. Achei o Batman, cara. Vou guardar essa arma que ele me deu aqui, gente. Que essa aqui é doida, hein? Cara, essa aqui é pobrema, hein? Olha os caras. Olha os caras. Olha os caras. Eita, cara. Eu acabei de achar ele ali na frente, cara. E aí, pessoal? Ah, é seus? Ah, cara. Chama o dono, viu? Só a Batman. A gente ia devolver pro dono. Não é seu, rapazes? Caraca, véi. Agora a gente tá vendo, pô. Nós perdemos esse negócio, cara. Que tal. Super heróis, né, véi? É, cara. Nós ia procurar os donos, véi. Nós ia procurar os donos. Ó, mas vocês sabem que o carro tava tudo arregaçado aqui. Que aí? É um mini-ball ali, cara. Calma aí. Como você tá falando que o cara é anão, véi? Puta que pariu. Esse cara é anão. Deixa eu falar pra você, cara. A gente já ia devolver o carro pro dono, né? Agora a gente merece uma recompensa, né, cara? Tá na garagem ali. Falou o carro. O Batman até some, cara. Def Batman. Def Batman. E o Batman foi mordido, rapaz. Mordido? Bordeiro Batman. O Batman foi caçar a mulher gata. É, o morcego pegou ele, cara. O morcego é louco. Aquele cara ali parado ali. O que é aquele cara da parada ali na frente? Cadê? Lá na frente de moto. Eu acho que ele gostou de você, viu? Achou você muito atraente. Já pensou dar uma bala nele, cara? Já pensou? Será? Eu não sou super-herói. Não posso fazer isso. Eu sou super-herói. Ih, não pode. Não pode. Eu sou super-herói. Mas e se ele for um criminoso, cara? Ele é o Robby. Ele é o Robby. Não, o Robby agora é eu. O Robby tá com depressão. Então, é você o Robby? Você tá falando? Você é o Robby? É, eu sou o Robby, cara. Não, mas aquele ali acho que ele é cidadão de bem. Ele tá lá. Ah, é verdade. Deve tá trabalhando de iFund. Tá trabalhando. Exato. É, exatamente. Entregador, cara. Tem que valorizar os nossos empregadores. Mas ainda bem que a gente achamos o dono dos carros, né, cara? A gente já ia devolver. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Jamais. Nunca nessa vida a gente trabalha certinho, cara. Claro, claro. Robby e Batman. Eu não queria fazer mal pra cidade. É, jamais. Eu vou ficar ali na frente ali do seu estabelecimento esperando o Batman. Eu acho que ele tá voltando aí, não? Deve tá. O Batman, ele voa do nada. Ele é meio louco. Rapaziada, chama o Batman, rapaziada. Vamos ver, rapaziada, no seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande. Vamos ver o que que vai dar esse vídeo no próximo vídeo, hein? Acompanha. Vamos fazer uma continuação, rapaziada. Fica tranquilo. Ainda vai fazer uma continuação. No próximo vídeo vocês acompanham pra gente ver o que que vai dar. Achei o Batman, velho. Achei o Batman. 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 Achei o Batman.